Carinha do maternal, tudo bem? Nós hoje vamos aprender uma vogalzinha nova. Nós aprendemos essa daqui, que é a vogalzinha A, de amor, de avião, de abelha. Aprendemos essa daqui, ó, azul, que ela é o E, é o E de espelho, de escola, de escada, não é? Nós podemos falar E ou E. Hoje nós vamos aprender essa daqui, ó, que está em vermelho, que é a vogalzinha I. Ela tem um tracinho em pé e em cada pontinha tem outro, ó, é a vogalzinha I. Olha aqui o I aqui, a gente faz uma linha em pé assim, aí cobra aqui em cima e faz aqui em cima também. Então essa é a vogalzinha I, I de igreja, de índio. Olha aqui a figura da igreja e a figura do índio, de irmã, de irmão, beleza? Então, ó, vogalzinha A, E e vogalzinha I. A, E, I. Um beijo, faça uma atividade contínua.